Guia para o poder do subconsciente. Reflexões para todas as semanas do ano, do Dr. Joseph Murphy. Parte 2. Afirmações semanais. Nona semana. Faça da felicidade um hábito. A ordem divina assume o controle da minha vida agora e sempre. Todas as coisas atuam em conjunto hoje para o meu bem. Este é um dia novo e maravilhoso para mim. Nunca haverá outro dia como este. Sou divinamente guiado o dia inteiro e tudo o que eu fizer vai prosperar. O amor divino me rodeia e me envolve e sigo adiante em paz. Se não se desviar do que é bom e construtivo, eu atrarei imediatamente de volta para a contemplação do que é encantador e respeitável. Sou um imã espiritual e mental e atraio para mim todas as coisas que me abençoam e me fazem prosperar. Comentário. Comentário. A felicidade. A felicidade é um hábito. A felicidade é um hábito. Comentário. 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 Amém.